Você já tem programação para domingo? O Festival de Flores de Olambra, que acontece no Pátio do Carmo, no centro do Recife, vai oferecer de graça uma oficina para te ensinar a cuidar das orquídeas. O festival reúne mais de 150 espécies e é uma boa opção para quem gosta de dar flores no Dia das Mães. Dona Acidália, que já tem muitas plantas em casa, hoje comprou o lírio da paz e alfinete. Eu gostava de planta e comecei a gostar mais ainda depois da pandemia. Me dediquei e fiquei pronto até agora. No Festival de Flores de Olambra, aqui no Pátio do Carmo, área central do Recife, tem mais de 150 espécies. Uma das mais procuradas é a orquídea, que custa a partir de R$ 35. No próximo domingo, terá um mini curso para quem quiser aprender a cultivar essa planta, a partir das 4 da tarde, é de graça. Vai ter um monitor, uma pessoa experiente aqui ensinando como a pessoa maneja, muda de vaso, faz muda, como manter a floração por mais tempo, como estimular ela para dar flores mais vezes, porque tem orquídea que só dá flores uma vez por ano, mas se for devidamente estimulada, ela pode produzir até duas vezes por ano. A orquídea é indicada para quem mora em apartamento, assim como antúrio, avenca, bergônia, cactos e suculentas. Edvânia vai levar mais um cacto. Ela já cultiva a espécie, além de outras plantas. O cactos, ele representa a resiliência, né? Aí é o que a gente deve ter nos dias de hoje. Planta é vida? Muita. Eu aprendi isso na pandemia. Pandemia que eu nem dava muita importância, mas minha mãe como sempre. E aí o isolamento fez isso, né? Quem tem cacto não precisa colocar muita água. Uma vez por semana tá bom. Cada espécie pede uma quantidade de água diferente. Umas mais, outras menos. Aqui, o organizador repassa as dicas e incentiva o cultivo. A gente tá sempre aqui ensinando como a pessoa cuidar da sua planta e incentivando também as pessoas a conhecer, levar novas espécies pra casa que não conhece e tá deixando o seu ambiente mais harmonioso, mais feliz. Principalmente nesse momento agora que tem o período, né? O mês de maio, o dia das mães, sempre indicando presentes nesse segmento que estimula a pessoa a essa aproximação com a natureza, a ter esse hábito que a gente sabe que serve como uma terapia. O Festival de Flores de Olambra vai até o dia das mães. Funciona das 8 da manhã até as 6 da noite. Aos domingos, encerra um pouco mais cedo, às 5 da tarde. Aos domingos, encerra um pouco mais cedo, às 5 da tarde.